Fala galera, beleza? Thiago aqui mais uma vez pra falar novamente da T7 Lite, mas Thiago, outro vídeo da T7 Lite, é galera, outro vídeo da T7 Lite, se uma já é o bom o suficiente, imagina duas T7 Lite pareadas, e aí, tão curioso pra saber como é que é o som das duas pareadas? Então, é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, beleza? Gente, Mauro, gostaria de agradecer a todos aí que se inscreveram, deixe seu like, beleza? E vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os links de compra, tanto da T7, quanto outros modelos que eu também recomendo, tá? Tem um aqui também, ó, da Mifa 90, tem uma T7 também, todos os links aqui confiáveis de loja, no qual eu compro e trago os melhores preços, tá na descrição, beleza galera? Então, sem muita enrolação, vamos fazer até um unboxing aqui, porque essa caixa aqui tá lacrada, a minha segunda T7 Lite tá lacrada, vamos fazer um pequeno unboxing dessa caixa aqui, dessa unidade que tá lacrada, tá? E vou fazer todo o processo de pareamento das duas caixas com vocês, pra que vocês acompanhem comigo, que eu também, eu não sei como é que, exatamente como faz, tá? Se tiver perrengue, vocês vão ver, mas de qualquer forma vai ser didático, porque todos vão acabar aprendendo também, beleza? Vou mostrar o passo a passo, desde o momento que a gente faz o pareamento um com o outro, e vamos botar pra tocar juntos, beleza? Vamos abrir aqui essa caixa, tá aqui a bichona, e eu vou deixar só ela em cena, porque é com ela que nós vamos fazer o vídeo, correto? Vamos aqui tirar do plástico E tomara que esteja com bateria, né? Pra gente poder fazer esse teste, né? Deixa eu deixar aqui de lado E é isso Lembrando que essa aqui já tá ligada, já tá pareada com o meu tablet, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo Tá aqui, ó T7 Lite Certo? Já tá pareada direitinho E vamos ligar outra Fazer o processo de pareamento, beleza? Vamos ligar, tomara que tenha bateria Ligou Pode ver que aqui o bluetooth Tá piscando com o pareamento E agora que nós vamos ver como é que faz esse pareamento Vamos fazer esse pareamento Deixar aqui pra que vocês vejam É... Via aplicativo, né? Que no aplicativo a gente tem essa opção Vamos lá E aqui tem a opção de estéreo, pare e modo Que é onde nós vamos tentar fazer esse pareamento, né? Vou deixar aqui de lado Pra gente acompanhar Vamos lá Vamos ver que bicho vai dar Cliquei Galera Vocês perceberam que fez um somzinho? Olha E já tá pareada Olha isso Tá vendo? Simples assim Apertou um botão E ela pareou E isso é top demais Top demais Show, né? Simples e direto Sem enrolação Vamos ver se ela muda aqui Os modos também Muda nas duas, olha Tá vendo? Deixa eu deixar aqui mais perto Vou mudar novamente Olha As duas sincronizadas direitinho Vou voltar pro padrão Show de bola, né galera? Isso é muito bom Parabéns aí a Trosmart Pela... Pelo excelente aplicativo, né? Como vocês podem ver Foi simples e direto Beleza? Agora sem muita enrolação Vamos ao que interessa Né? Vamos botar a música pra tocar E vamos ver O que as duas são capazes de entregar Em termos de qualidade sonora Vamos ver se vai Tem tanto ganho assim Com as duas pareadas, né? Vou abrir aqui o Spotify E vamos lá Vou botar uma primeira música aqui Tá? E vamos acompanhando aqui Vamos lá 50% As duas tocando, tá? Tá tocando as duas Beleza? Vou deixar as deitadas Qualidade tá muito bom Show de bola Vou aumentar pra 70% Show de bola Vamos lá Vamos trocar a música aqui O som tá bastante agradável, tá? De fato, tem uma imersão Aqui do som, tá? Vai Rage 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 Like an ocean In my head Because There are So many things That I lift I am Sade I can only feel you While we're walking In that distance But I know That is my reality If you wanna Muito top, galera Muito top, galera Vou baixar aqui Pra gente conversar rapidinho Ó, lembrando, galera Que as duas estão pareadas Tá? Uma curiosidade aqui É que parece que Essa caixa Que está com O botão Power É Aceso É a caixa Satélite, né? Creio que Ela demonstra Que essa Está pareada Com essa Então por isso Que eu tô fazendo Os comandos aqui Beleza? Galera O que eu posso Falar pra vocês Assim Inicialmente Inicialmente É que de fato As duas pareadas Tocando Modo estéreo Dá uma imersão Muito melhor Tá? E consequentemente O ganho Na qualidade sonora Também É bem evidente Tá? Muito bom mesmo Muito bom mesmo A qualidade Fica muito legal Tá? Muito bom Agora sem muita enrolação Eu vou trocar de música E vou botar as duas Para trocar em 100% Para a gente ver Como que elas vão se comportar Beleza? Vamos Deixa eu aumentar Ela aqui um pouquinho Aproveitar Deixa eu ver Se na outra Também dá o comando Ah Vai sim Dá o comando sim Eu desliguei o bluetooth Liguei Para ver se elas se conectam Novamente Pelo jeito não Tá vendo que o botão Voltou a funcionar? Olha Isso foi até bom Ter feito isso agora Para que vocês possam ver também Né? Provavelmente A gente vai ter que parear Novamente No aplicativo E é isso que eu vou fazer agora Colocar as 100% Beleza? Vou voltar aqui No aplicativo Ó A gente percebe que realmente Quando eu cliquei aqui no bluetooth Ele dispareou Tá? Vamos clicar aqui novamente Ó Vocês ouviram a musiquinha? É sinal de que ela pareou Beleza? Agora tá marcado Tá pareadinho Direitinho Notem Que a luz do power Apagou aqui Na caixa que foi pareada Beleza? E aqui continua acesa E aqui continua acesa E aqui continua acesa Tá vendo? Show, né? O bom é que esse processo é simples Né? Show de bola Show de bola Então é isso Vou botar Trocar uma música aqui Botar em 100% E vamos ver Como ela vai se comportar Vou aumentar pra 100% hein galera 100% Tchau 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 A caixa tá se mexendo Olha a caixa Olha a caixa se mexendo Rapaziada Olha a caixa Olha a caixa E isso porque dizem que a T7 Last não tem grave hein Vai vendo A caixa Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, galera Cara Que da hora Que da hora Galera, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte Eu vou falar a minha experiência Pelo amor de Deus O que eu estou ouvindo aqui Cara As duas pareadas Dá um ganho assim Muito bom Muito bom mesmo Uma só Eu, que como eu falei em ambientes pequenos Eu uso muito aqui Ela no apartamento Uma só pra mim me atende perfeitamente Já tem uma qualidade muito boa Tem um volume muito bom Agora Essas duas aqui Pareadas As duas T7 Lite Pareadas, cara Olha É muito bom O som ganha uma especialidade Sabe Ganha um maior preenchimento Entendeu Coisa que a 7 A 7 padrão Ela já faz Ela já tem esse Essa característica De um som 360 E é o que a gente acaba ganhando Pareando as duas Acho que é porque o som fica um pouco mais dividido As frequências acabam também se espalhando melhor De forma mais uniforme Então dá essa sensação de espacialidade Entendeu Cara Se vale a pena Cara Você que comprou duas Não perca tempo não Pareia as duas E faz a festa Muito legal Muito legal mesmo Gostei demais Do que eu vi aqui agora Tá E assim A questão do aplicativo Como eu mostrei pra vocês Cara Simples É simples e direto É apertar apenas um botão E ela pareia Se atente também Porque Uma caixa minha Ela já estava pareada no meu tablet Vocês viram Então basicamente O que vocês tem que fazer é o seguinte Parei apenas uma caixa Tá E a segunda caixa Você vai abrir o aplicativo E apertar o botão de pareamento Simples Simples e direto Beleza Então galera O vídeo foi esse Foi uma curiosidade minha E eu também Abri aqui pra vocês Pra que vocês possam ver também Tá E se vocês ainda tem dúvida Em adquirir essas caixas Cara Pelo preço Eu até comentei com Com um inscrito aqui no canal Cara Essas caixinhas aqui No valor de até 200 reais Cara Tá muito bem pago Tá muito bem pago Vou perguntar pra vocês Qual a caixa que você encontra Aí no mercado Com essa qualidade De construção Com essa qualidade sonora Assim que ela tem Uma qualidade muito boa Que tem direito A acesso ao aplicativo Pra você fazer Equalização E olha que do jeito Que eu botei pra tocar aqui Eu não mexi na equalização Apenas função Sal de pulse ligada Tá Que quando você mexe Eu tenho Eu fiz um Uma configuração No equalizador Que a gente consegue mexer Cara O ganho assim É um absurdo Tá Dá pra você brincar Lá no modo de equalização Fica muito bom Tá Só botei aqui Padrão Do jeito Que vem da fábrica Apenas Que ela funciona Sal de pulse ligado Pra que vocês Tenham a mesma experiência Que eu tô tendo aqui Beleza Agora a questão De você modificar A equalização Aí vocês Que tem que fazer Um modo No qual vocês Acham melhor Beleza Que na minha opinião Melhora bastante A qualidade sonora Beleza Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Tá Se gostou Deixa o seu like Se inscreve Compartilha esse vídeo Lembrando Que todos os vídeos Todos os vídeos Não Perdão Todos os links De compra Dessas caixas Aqui Todos que eu tenho Que eu já testei E recomendo Tá aqui na descrição Beleza Então o vídeo De hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado E tamo junto Galera Valeu Valeu